Hoje é só oi, tchau, hoje não deu E já sentou 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 E não cresceu Tu não gosta de estria, celulite tá tirando Nem faz verdade da hora, tu não chupa o morango As mina que é da arte é que a imané negando fogo É nessa favolescência que os Nutella abrem o jogo A legado dessa fruta os cria lambe até o caroço Esse maluco é estranho Ele curte ferro grosso Tem nojinho de xereca mano Eu vou falar pra tu Na sarrada não firmou Esse maluco dá o Ressão Oi, tchau Hoje não deu E já sentou E já sentou E já sentou E já sentou Já sentou E já sentou E já sentou E já senti E já senti, já senti, já senti E não cresceu Pós-DJ E já senti